Bom dia Carlos, bom dia web espectadores do Jornal de Tudibá. Carlos, dia 8 de abril é celebrado o Dia Nacional do Braile e para comemorar esse dia, todo mês, todo quarto domingo do mês é celebrado aqui no Santuário Nossa Senhora da Agonia uma missa inclusiva. Então para celebrar o Dia Nacional do Braile a missa foi transferida, a missa desse mês de abril foi transferida para ontem, dia 8. E nada melhor do que ser feita a leitura no sistema Braile é isso mesmo, a Maria Salete que é presidente do CAIT ela fez a leitura em Braile tudo isso para celebrar e você que tem algum conhecido que é deficiente você pode estar convidando ele para participar desta missa inclusiva todo quarto domingo do mês aqui no Santuário de Nossa Senhora da Agonia. voltamos ao estúdio, Carlos. Olá a todos, estamos aqui no Santuário da Agonia de Itajubá hoje nós viemos falar para vocês um pouquinho da missa inclusiva nós somos da equipe da missa inclusiva a procura de alguns pais resolvemos fazer esse momento de muita união e fé um momento onde acolhemos a todos primeiro nós vemos a pessoa depois vem a sua deficiência meu nome é Salete eu sou deficiente visual desde criança e eu faço parte do CAIT que é o Centro de Apoio e Integração do Deficiente de Itajubá mas de um modo geral nós fazemos parte do segmento da pessoa com deficiência e eu queria dizer para vocês que para mim está sendo uma alegria muito grande participar de uma missa inclusiva 3T Solar uma verdadeira empresa de engenharia focada em deixar o sol pagar a sua conta de energia tudo isso feito com muito carinho e profissionalismo por uma equipe de engenheiros que tem como função garantir a melhor eficiência do seu sistema solar junto com o melhor pós-venda da região ligue 035 3622 0802 3T Solar Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves número 565 em Itajubá 3T Solar Engenharia deixe o sol pagar a sua conta de energia na autoescola de Minas Gerais o processo de habilitação começa logo no atendimento aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso aqui na autoescola Minas Gerais eu saio da aula teórica preparada para a prova com os melhores instrutores aqui na autoescola Minas Gerais eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático autoescola Minas Gerais onde o seu sonho se torna realidade rua Coronel Joaquim Francisco 71 em Itajubá eu realizei o meu sonho venha você realizar o seu também autoescola Minas Gerais onde o seu sonho se torna realidade e aí e aí e aí e aí e aí e aí